Galera do YouTube, galera que acompanha o canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo da rosa do deserto, aquela que eu mostrei já num vídeo anterior aí. Depois eu vou estar deixando nas descrições. É porque eu estou achando ela meio fraca. Olha só, as folhas aqui estão meio amareladas depois da floração. Talvez porque tenha mudado o clima, né? Onde ela estava, pra cá. Ela estava numa região mais quente e aqui é um pouco mais fria. Talvez seja isso que ela estranhou. Mas ela não está, depois da floração, ela não está mostrando novos brutos. E está meio amarelada as folhas. Eu até pensei que pudesse ter algum problema nas raízes. Acabei de tirar, né? Arranquei ela pra ver. Não tinha problema nenhum. E acabei colocando ela de volta. As raízes estão tranquilas. Então eu vou fazer aqui agora a poda dela. Pra ver se eu consigo uma floração, uma brotação melhor. E eu estou achando ela também muito grande. Eu até tinha pensado em fazer uma poda mais drástica, né? Aqui assim. Mas se eu fizer isso, a minha esposa vai acabar achando ruim. Então o que eu vou fazer? Eu vou podar menor aqui os galhos. Mas vou manter todos os galhos. Tá ok? Então, já estou aqui com o estilete. O estilete já esterilizei, né? Esterilizei com álcool. Já está esterilizado. E o corte, você tem que fazer ele meio que em diagonal. Aqui como o galho já está assim, então já facilita. Então eu vou cortar aqui assim, mais ou menos. E depois eu vou estar utilizando aí esses galhos pra fazer novas mudas. Dizem que dá certo. Vamos ver se dá. Então, um corte aqui. Ele sai bastante leite. Mais ou menos na mesma altura. Outro corte aqui. Aqui também, quase que eu poderia cortar fora esse daqui. Mas eu acho que não. Vamos deixar ele pra depois, qualquer coisa já elimina. Não, não vou eliminar. Outro corte aqui assim, mais ou menos. Se eu quero mais o galho, então não adianta eu querer cortar o galho, né? E outro aqui assim, esse corte aqui. E esse aqui, ele está querendo. Já saiu um brotinho aqui. E outro aqui em cima. Então eu vou fazer um corte nele. Aqui assim, ó. Pra que ele possa brotar esse. E esse aqui depois, que eu replantar ele. Ele brota em outro... Outro pé já. Então eu vou fazer um corte aqui assim. Deixando algumas gemas, né? Você sempre vê... Cuidar as gemas. Então ali vão sair os próximos galhos. Os próximos brotos. E... Dá um corte aqui assim. Também transversal. Transversal ou diagonal. Depende de como cada um fala. Beleza? Feito a poada aqui. O que eu tenho que fazer? Tem que secar, né? Eu tenho aqui umas topinhas. Vou botar secando. Aqui. Ela é bem leitosa. E dizem que é muito tóxica. Até é aconselhável fazer com a luva. Mas como eu não tenho uma luva aqui no momento. Vou fazer assim mesmo. Sequei. Então eu vou estar passando... Desviei o foco um pouquinho aqui. Vou estar passando aqui agora uma canela. Opa, perdão. Aqui. Vou apassionar a canela em pó. Vou ter que pôr em algum lugar aqui. Pra mim não me perder nessa canela. Opa, perdão. 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 Isso aqui é para facilitar a cicatrização dela e agora sol, sol pleno. Aqui tem umas raizinhas, como vocês podem ver umas raízes menores aqui, essas raízes aqui eu vou estar eliminando também, só as menores, as maiores eu vou deixar aqui e de repente para frente eu utilizo essa planta para fazer um bonsai e as raízes mais grossas eu já deixo. Eu sou novo nesse esquema de rosa do deserto e tal, estou aprendendo ainda, mas devagarinho a gente chega lá. Eu tenho apenas duas, eu tinha mais uma, mas acabou morrendo, secou, como eu já falei outro dia, as crianças vieram ali brincar, derrubaram e tipo assim na surdina, esconderam né, e quando eu vi ela tinha ficado meio que sem terra, sem muito contato com o substrato e acabou apodrecendo. Tá ok pessoal? Então está aqui a poda, agora é sol pleno para ela secar e conforme vem a brotação daqui a uns dias aí, não sei quanto tempo, porque aqui é frio e demora demais para secar, para brotar né, mas quando ela estiver bem brotadinha e bem legal aí, eu vou estar fazendo outro vídeo para mostrar para vocês. bem, tá ok? Então, quem gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreva no canal, deixe seu comentário, se puder assistir, assista o vídeo todo que é interessante, às vezes só dá o like, não muda muita coisa né? É lógico que é bom, para que a gente possa ter incentivo, mas a moral mesmo é assistir o vídeo todo, aí depois comentar, tá ok? Então, um abraço e até o próximo vídeo.